Música Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje, pra encerrar o mês de abril, vamos de desafio, tá gente? Hoje vai ser um desafio bem curtinho, e é isso gente, eu acho que a maioria dos desafios são mais curtos Porque é uma coisa que te pega e acaba com o teu psicológico ali rápido, e é isso Antes de começar, deixa o like aí, se inscreve no canal e simbora gente, deixa eu dizer pra vocês o que é que eu vou fazer dessa vez Vamos! Só isso, tá? Só isso gente, porque nós estamos em um lote vazio O desafio de hoje gente, é um desafio bem simples, é um desafio que eu já fiz, tá? Já fiz já tem... Dois anos? Será? Não sei Então não é um desafio diferente, mas eu vou colocar dificuldade nesse desafio sim Muita gente eu acho que não viu o vídeo que eu fiz, o desafio da casa em 10 minutos, tá gente? Então ele é um desafio que o nome já diz tudo, gente, você tem que construir uma casa em apenas 10 minutos E se você não construir uma casa que seja completamente funcional, ou seja, tem um ambiente pra comer, um ambiente pra dormir, a diversão e as necessidades básicas, né gente? Tudo que o sim precisa, então se você não cumprir esses requisitos, você perde o desafio, tá? Então hoje pra complicar o negócio, tá? Eu vou fazer uma casa em 10 minutos, colocar o orçamento de 20 mil simoleons e fazer uma casa compacta Pronto, coloquei 3 coisas aí gente, 3 impedimentos, né? Na casa de 10 minutos, tá certo? Então, já esqueci, pera, 20 mil simoleons, casa compacta e completamente funcional É isso, tá gente? É isso, então vai ser uma casa compacta, né? Completamente inicial Pronto, gente Deixa eu colocar aqui o cronômetro logo, né gente? Deixa eu colocar logo no cronômetro Cronômetro não, né gente? No timer É melhor colocar o timer de 10 minutos, deixa eu ver se é assim mesmo Aí é, pronto, deixa eu cancelar aqui Né, não, vamos começar agora Pera aí gente, eu tenho que pensar na casa, tá? Vou colocar primeiro o orçamento, né? 20 mil Eita, meu tablet tá ali 20 mil simoleons, tá? E deixa eu pensar aqui na casa Deixa eu ver aqui gente, se o sol tá O sol tá ok Ai gente, tem a porqueira de uma mosca aqui, mas ela não sai nem cavar Gatoça! Vai ter que sair Vai ter que sair Gente, eu preciso de um outro local pra gravar Acho que eu vou trocar, vou inverter Vou colocar meu quarto aqui E gravar ali na frente Acho que vai ser melhor Tá? Porque, meu Deus! Ah não gente, é assitante Meu Deus do céu, gente Pra desparafusar isso aqui É só misericórdia, tá? Só Jesus na causa Tá bom gente, eu acho que eu já sei mais ou menos que tipo de casa eu vou fazer Tá? Não vai ser casa moderna, que é muito fácil Então, eu vou fazer casa com telhado É, vai ser uma casa pequena com telhado E é isso Ai, eu sempre fico assim gente, não adianta Pera, eu só vou dar o primeiro clique quando eu soltar Ai É um, é dois, é três e Pera aí Pera aí Pera aí Pronto, pronto Pera, calma, 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 calma Vou tentar não cortar, tá gente? Vou tentar fazer um negócio aqui sem cortes Tá? Ao vivo para vocês, tá bom? Então, aqui vai ser um quarto, provavelmente, não sei E aqui a sala e aqui a cozinha, não sei Gente, ó Essa vai ser a casa Tá? Aí, o que eu vou fazer? Vou pegar um telhado, vou colocar um telhadinho aqui Que vai ser, né Diferente da outra Porque a outra que eu fiz, gente, era moderna Tá? E casa moderna é mais fácil Então, dessa vez, né, gente Como eu gosto de complicar um negócio Não vou fazer a casa moderna Tá bom Pronto E aqui Faço assim Ok, tá linda, maravilhosa, perfeita Tá, beautiful Tá Ok Ai Meu Deus do céu Gente, a porquêra aqui da mosca Tá passando em frente à câmera Só pra me desafiar, gente Vocês sabem, né Como é que é aqui Tá Ó, vou colocar uma porta Não, não quero essa porta Ah, vou colocar essa porta, gente Porta nova Tá Ai, meu Deus Não vai ficar legal, não Eu devia ter planejado melhor, gente Essa casa Por que que eu não planejei? Se eu tivesse planejado melhor a casa Eu acho que a casa sairia mais bonita Pronto Ai, meu Deus A janela Caríssima Tá Pera, 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 pera Pera, 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 pera Pera, pera, pera Vai ser essa cor Olha que lindo Perfeito Tá Aí agora o telhado, gente Ó Não Ah Não posso demorar Tá Porque se eu demorar Aqui Eu me lasco todo Não Não Quero se for nação não Muito feia Pronto Peraí Ai, meu Deus Olha, olhando pra cá Oito minutos, gente Quase Quase oito minutos Tá Aí, ó Pronto Lindo Perfeito E foi Ok Ai, não Aqui não Pronto Vamos entrar na casa Gente, vai ter jardim sim, tá Sete minutos e alguma coisa Peraí, calma Ó Pronto Perfeito Aí agora eu vou colocar Ai, meu Deus O banheiro Onde é que vai ser o banheiro? Aqui Nessa jossa Vai ser aqui Pronto Pera, gente Vou colocar aqui Tem que tá funcional, gente Porque se não tiver funcional Acabou Não, aqui vai ser o troco Vou começar pelo banheiro Tá E o dinheiro tem que dar, gente O dinheiro tem que dar Vou colocar Esse vaso Vou colocar Esse negócio Tá Não tem porta ainda Meu Deus do céu Pera Vou colocar essa pia E vou colocar Esse espelho Ai Gente, não vai dar Não vai dar Não vai dar Não vai dar Seis minutos e cinquenta e nove Ah This time Vai, mas Inventa Inventa Dessa vez foi eu que inventei Inventa mesmo Inventa mesmo Finalizamos um mês Que o desafio tá aí Tá aí, o desafio Era isso que você queria? Tá Agora eu vou colocar a cama Tá, gente Ai, meu Deus Que mosca chata Fazendo barulho aqui Não Pelo amor de Deus Pô, não Tô uma cama Qualquer Tá Não quero essa cor Quero assim Aí Aqui eu vou colocar O tapete Ai, meu Deus Qualquer um tapete Mas não precisa escolher Não Precisa Porque tem que ser barato Né Porque se não for barato Meu amor Aí o negócio desanda Tá Pronto Aqui vai ficar Quarto aberto mesmo Tá, gente É melhor É mais bonito É mais vibes Tá E se é vibes É vibes Tá bom Aí aqui vai ficar Sala Ó Vou até colocar aqui Um negocinho desse Ai Pode ser esse Não Muito feio Pronto Aí eu vou colocar TV Essa TV aqui Tá, gente Tá, ela plane Tá Aí eu vou colocar O sofá Sofazinho Um sofá bonito Ó 265 Esse aqui Tá bom E aqui também Eu vou colocar Ai Cinco minutos Gente Meu Deus Pronto A cozinha A cozinha A cozinha Pera 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 Não era pra ter voltado A cozinha A cozinha Ela é mais Fácil De fazer Ai Não era essa cor Que eu queria Eu mudei de cor Porque a cor Não mudou Era pra ter mudado A cor Meu Deus do céu Senhor Gente Se eu não conseguir Cinco minutos E pouco Pera Calma Isso aqui Aí a pia Pronto Gente O que nós temos Temos o banheiro Temos o conforto Temos a diversão E temos aonde comer Então basicamente Né A gente já concluiu O desafio Mas lógico que Eu vou colocar mais Algumas coisinhas Tá Enquanto a gente ainda tem tempo Tá certo Colocar o micro-ônibus Ó Ondas Ai A sala de jantar A sala de jantar Vou botar uma mesinha Cadê gente Qual mesa Vou colocar essa mesa Ai meu Deus Não coloquei piso Gente Façam isso aqui Pra vocês verem Como é ruim Tá Façam isso aqui Pra vocês verem Como é o negócio Tá certo Ai 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 Muito grande Não Quero menor Pronto Tipo assim Beleza Agora vamos para os toques Meu Deus o jardim Gente Não fiz jardim Quando tiver faltando dois minutos Eu faço Dois minutos eu faço o jardim Tá Ai Aqui Gente Vou colocar mais uma janela Vou colocar o guarda roupas Cadê Uma cômoda Pronto Linda Perfeita Cômoda Deixa eu ver o que mais eu coloco Gente Vou colocar esse aqui aqui em cima Que eu nem sei o que é direito Aquele negócio Só sei que eu coloquei Tá Porque eu não tenho mais tempo Pra perder Tá bom Três minutos e quarenta e quatro Ok gente Ó Já tá praticamente tudo pronto Aí agora eu venho aqui Vou colocar Que coisa louca né Vou colocar uma chaminé Ó Tá linda A chaminé É perfeita E vou enfeitar aqui Com arbustos Tá Um arbustinho aqui Um aqui Ih tá sem debug Então Vai ter que ser assim mesmo Tá gente Tá sem debug Eu vou ter que pagar Gente Tá faltando alguma coisa Não Porque eu não acredito Que ainda tem Oito mil Trezentos e trinta e três Não Ai Para tablet De fazer barulho Que coisa Eu não acredito Que ainda tem oito mil Tá faltando não gente Alguma coisa Hein Ai Minuto Duas horas Oh Dois minutos Cinquenta e seis Minuto Segundo Oh Don't do it Don't do it Ai botei errado Não era esse Era esse aqui Que eu queria fazer assim Tá Olha aí Que beautiful Pronto Perfeito 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 Pera aí Deixa eu ver aqui O que mais eu posso colocar Aqui na frente Né Vou colocar assim Ó Aqui Aqui E só Aí aqui dentro Gente Eu posso tentar melhorar Né Um pouco mais Tá Ó Vou colocar Papel de parede Aqui assim E aqui dentro Também Que vai ser Esse papel de parede Aqui Vou colocar também Ai meu Deus Dois minutos Dois minutos Gente Dois minutos Lembrando Vocês estão acompanhando Também aí Em tempo real Obviamente Eu vou ter que baixar Um croma Né gente Com a contagem Regressiva Porque os do Vegas Que é meu editor São muito feios Tá Então Eu vou baixar mesmo Um croma Pra colocar Que é mil vezes melhor E mil vezes mais Bonito Tá Eu vou colocar Iluminação Ai meu Deus Lixeira Senhor Ó Deus Perdoa esse pobre Coitado Lixeira Meu Deus A sorte que eu lembrei Agora Gente Ai que lixeira Essa aqui Pronto Lixeira linda Caixa de correio Cadê gente Ai meu Deus Do céu Correio Cadê 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 Tá aqui Pronto Caixa de correio Ai vai ter o que também Gente aqui Ai não Não era aqui Não era aqui Vai ter coisinha Pra plantar Tá Ó Tem umas coisinhas Pra plantar Deixa eu ver o que mais Tá faltando alguma coisa Gente eu tô achando Muito rápido Eu tô com medo De tá faltando alguma coisa Meu Deus Um computador Sabia Bom ter Tá Então eu acho Que eu vou colocar Um computador Mas antes eu queria Achar um tapete pra colocar na cozinha Qualquer um Não precisa ser muito Né Computador Notebook 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 Sete mil Notebook Ok Agora um pouco de iluminação externa E a gente já está acabando Iluminação externa Vou colocar você Aqui Você aqui Tá E ali no chão Ah 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 Eu não quero essa cor Eu quero essa 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 Gente tá faltando alguma coisa Pelo amor de Deus Não pode tá faltando nada Diversão Descanso E conforto Cozinha Pia Geladeira E banheiro Isso aqui Isso aqui Isso aqui Tá tudo ok Né E pronto Eu acho que já deu Levanta os braços Márcio Coloca no modo simulação Dois Um Que negócio Foi esse Senhor Ainda sobrou Cinco mil Oitocentos e três Se eu quisesse colocar Até uma decoração Maior Né Melhor Sei lá Eu poderia colocar Tá Mas olha só Até que a casa ficou Bem de boa E eu acho que tá Tudo funcionar Porque se não tiver Funcional também Né Pelo menos eu já fiz O desafio é fazer Não é ficar funcionando Não Tô brincando gente Mas ó Aqui ficou torto Tá Ó Ficou tortíssimo Deixa eu ver aqui A cama tá funcional Devia ter fechado o quarto Daria né O dinheiro aqui Tava de boa E só É isso gente A casinha está pronta E aí gente Desafio vocês A fazerem esse mesmo desafio Tá Ai vai dar tempo Ai vai dar Mas você nunca Pensa assim na cabeça Que vai dar tempo Vocês pensam sempre assim Pronto Me ferrei Me ferrei Real E não vai dar tempo Ai Coloquei um recheide Sem querer Pronto Beleza gente Então agora Só nos resta uma coisa Fazer um tour Por essa casa pequena E ver como ela ficou Né Vão Pronto gente Ó O recheide Já está aqui Eu não lembro Se eu gravei com recheide Ou sem recheide A parte da construção Não lembro de verdade Porque pra mim Não mudou nada Talvez eu tenha gravado Com recheide Tá gente O que Fagabunda Fica na minha lente O que importa Né É que agora Vai ser a tour Em primeira pessoa Gente É o tour Ou a tour Fazer uma tour Ou fazer um tour Hein Fazer uma tour Na casa Fazer um tour Pela casa Ai gente Um tour Né não Bem melhor Tá Vamos lá gente Gente ó Entradinha da casa Tá Ó Vão vendo aí Porque só custou 14 mil Foi 15 Não sei Porque sobrou 8 mil Ou 5.803 Tá Aí ó Frente da casa Não tem quintal Tá gente Aí também já era demais Né Porque só 10 minutos Ai Tadá Sala Tá gente Salinha de estar Cara Mas também não tem detalhe algum Né Não tem detalhe nenhum Por isso que sobrou Eu colocaria uma plantinha Colocaria também uma luminária Não tem detalhe nenhum Aqui Aí vamos vir logo pro banheiro Né gente Porque é um cômodo fechado Pia do banheiro Nossa Olha a altura da janela Mas também tem vários erros Né gente É uma casa que a gente constrói rapidinho Mas tem uma quantidade enorme de erros Tá Aí aqui ó O vaso E o chuveiro Tá de boa Tá gente Vou até colocar ela pra fazer um cocô Né Forçar aqui Sai alguma coisa Só pra vocês verem Que tá de boa aqui Que eles conseguem né Andar livremente Se movimentar E etc Vai Lava as mãozinhas E acabou Gente Pronto Não tem se ela lavar tanto Né Basta lavar um pouquinho Mulher Tá muito exigente também Com a lava das suas mãos Daí saindo daqui Gente Nós temos a sala de jantar Que foi que ela se espantou Hein Não sei Essa sala de jantar Gente É uma sala bem aconchegante Está ligada à cozinha Que fica logo ali Tá bom Vou vir aqui Pra cozinha Só pra vocês verem Que tá dando pra Né Se movimentar Nossa gente Zero detalhe Tá Zero Não coloquei uma planta Não coloquei nada Tá bom Mas mesmo assim Ela vai Ai Como terá as boas-vindas Gente Não tô afim Não tô afim Vou falar logo É na cara dela Gente Pera aí Ó Vão pra casa De vocês Tá Eu não tô nem aí Se a porta é de vidro Ou não é Vão pra casa De vocês Eu não tô afim Tá bom Não tô afim Vocês estão bem Hein Vocês estão Tá ok Tá tudo ok Com vocês Porque vocês estão Só tendo uns tics Não tô afim Tá Vem bem aqui na janela Dizer pra esse cara Você também Não tô afim Tá Não tô E é isso Pronto gente Aqui o quarto Né Só pra gente finalizar Mesmo tu E é isso Gente Não tem nada De especial Na casa É absolutamente Apenas Isso Então no título Vai ter Construindo uma casa Inicial Ai gente Era casa compacta Eu esqueci do detalhe Da casa compacta Peraí 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 Ai gente Mas ela ficou compacta Tá Ela ficou compacta Quando eu falo Casa compacta Tem que ser 32, 64 Ou 100 quadradinhos Compacta em geral Quando é micro Né Quando é micro, micro, micro São 32 Quando é minúscula 64 E quando é pequena É 100 Tá Então Deixa eu dar uma olhada Aqui ó Casa compacta Olha aí gente Eu fiz 48 ladrilhos 64 48 Tá Então Esse nível aqui É qual nível Peraí gente Onde é que veio isso mesmo Ah É casa minúscula Tá Então eu fiz Uma casa minúscula De menos de 20 mil simoleons Tá bom Por 10 minutos Durante 10 minutos No caso Ó Você tem o dom Com força aconchegante Aliviando a carga Tudo bem O tempo todo E é isso gente ó Vídeozinho De construção Só pra gente finalizar Mesmo O nosso abril E aí gente O que vocês acharam Do vídeo O que vocês acharam De abril Comenta aí Deixa eu conversar Com esse povo Gente Hoje eu tô num espírito Muito bom Num espírito respeitoso Um espírito que tá Estressado já Com isso aí Né Porque as crianças Ficam jogando gente Joga aí de tiro De free fire Essas coisas E não desliga O negócio Tá Que já tá me estressando Pelo amor de Deus E é isso gente Muito obrigado por terem visto tudo Deixa o like aí Se inscreve no canal Segunda-feira tem feriado Mas eu não folgo né gente Então vai ter vídeo sim Na segunda-feira E é isso Muito obrigado Tchau Comenta mais desafios Tá gente Comenta aí alguns desafios Pra ver se eu consigo fazer Se eu não conseguir também Né gente É isso Tchau 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 Tchau